Boa noite a todos e a paz de Jesus, o mestre de todas as horas possa iluminar os nossos corações na noite de hoje. Guardamos alguns segundinhos pra gente poder tá iniciando de forma completa nossa transmissão de hoje. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma conversa nossa, ainda aqui por esse canal, pela internet. Já vivemos ainda uma pandemia. Então vamos então iniciar a nossa conversa de hoje. Boa noite novamente a todos, que Jesus realmente possa estar nos envolvendo, envolvendo sempre os nossos corações no dia de hoje, pessoal. Pra gente poder tá iniciando essa nossa conversa de hoje, né? Que fala sobre reconciliar com seus adversários. Nós vamos estar lendo uma mensagem desse livro chamado Toques de Luz, de Lourival Lopes, um livro que a gente gosta de ter de cabeceira, que retrata uma passagem que tem tudo a ver com a nossa nossa conversa de hoje, que é basicamente o seguinte, Lourival Lopes nos fala. Quase sempre, consideramos que os acontecimentos estão a nosso favor ou contra nós. São favoráveis os que nos dão saúde, beleza, dinheiro, recursos e desfavoráveis os que trazem doença, desastres, prejuízos. Mas tal linha de pensamento não reside a uma boa, resiste a uma boa análise. Quando surgem melhores depois do sofrimento? E quantos nada melhoram com a boa vida? Aprendemos mais nas horas difíceis. Os otimistas permitem que mente e coração se fortaleçam com os acontecimentos, seja quais forem. Não se lastimam, só buscam agradecer, agradecer. Por isso, tudo beneficia você. Nas horas em que não se realiza o que você quer, em que as dores não se vão, em que uma sofrida indecisão, em que falta o principal ou em que há outras necessidades agudas, lembre-se de que tudo é para o seu benefício. As contrariedades são como remédios amargos que nos fazem bem. O sofrimento de agora é a cura de amanhã. Sem passar pelas dificuldades, não consegue você a força nas pernas para chegar no seu destino. Não se revolte. A confiança cresce no coração que em tudo vê benefícios. Vamos então, meus irmãos, elevarmos o nosso pensamento ao nosso pai criador, te agradecendo, senhor da vida, por tudo que tu nos dás, pelo alimento que nos fortalece, pela força do trabalho, por essa doutrina bendita que nos consola, que nos esclarece. Rogando a ti o teu auxílio, senhor, a fim de que possa, inundando os nossos corações e permeando os nossos lares com as energias benéficas, senhor, da paz, do equilíbrio, do amor, do entendimento, possamos nós, senhor, em uníssono com essa espiritualidade amiga que sempre nos abraça, quando um ou outro irmão se encontra reunido, senhor, em teu nome, estás juntamente conosco. Abençoa, pois, a cada um de nós, dando-nos o entendimento, a fim de que possamos ouvir aquilo que pode e deve ser ouvido, a fim de que possamos modificar aquilo que pode e deve ser modificado em cada um de nós. Muito obrigado por tudo, senhor, envolve-nos na tal paz, no hoje e no sempre. Então, boa noite, novamente, meus irmãos, que a paz de Jesus, o mestre de todas as horas, possa novamente envolver os nossos corações. Mais uma vez, aqui por esses canais, nos encontramos, né? Hoje, pra falar pra cada um de nós, sobre reconciliar-se com seus adversários. Esse tema está contido no evangelho, no capítulo dez, bem-aventurados, misericordiosos, item cinco, onde Jesus nos faz uma alerta, em Mateus, capítulo cinco, versículos vinte e cinco a vinte e seis, sobre a prática do perdão aos nossos adversários. Mas pra gente poder entender essas exortações contidas no evangelista, Mateus, né? É fundamental, primeiramente, que a gente compreenda quem são os nossos adversários. O que que Jesus quis dizer nas passagens, né? Quando nos recomenda nos reconciliar com aqueles a quem mais nós temos dificuldades no dia a dia. Essa é a intenção do nosso diálogo, da nossa conversa de hoje, que a gente gostaria de estar passando pra cada um de vocês. Então, primeiramente, vamos tentar nos encaixar no contexto e na passagem bíblica onde Jesus nos afirma pra nós que nós possamos reconciliar com os nossos adversários, né? Então, o que será que Jesus quis dizer? O que será que Jesus disse lá no evangelho de Mateus, né? Precisa que a gente entenda o contexto em que foi lida a mensagem que a gente vai ler daqui a pouco, logo na sequência, pra que a gente possa compreender o seu conteúdo. Então, lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 25 a 26, Jesus conversa e testa um diálogo com seus discípulos da seguinte forma. Reconciliai-vos o mais dispersa possível com o vosso adversário, nos recomenda Jesus. Enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houver despago o último sentido. Para que a gente possa entender essa mensagem de Jesus, fundamental também que a gente entenda o contexto em que nós convivemos na Terra. Nós estamos na Terra ainda, num planeta rumo à regeneração das almas que aqui convivem conosco. Então, nós nos encontramos ainda no mundo onde as bênçãos das provas e das expiações ainda estão presentes no nosso cotidiano. Então, todos nós que convivemos aqui na Terra ainda estamos sujeitos a provas e expiações no nosso próprio caminho rumo à evolução. Mas que são as nossas provas e que são as expiações que todas as vezes a gente comenta, nós nos encontramos no mundo de provas e expiações e poucas vezes paramos para refletir os contextos que a gente vive no nosso dia a dia e que a gente não se dá a ser conta que são provas ou são expiações. Provas, meus irmãos, são experiências, são ensaios, são demonstrações evidentes que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, somos provados a todo instante. Para um aluno passar de uma série a outra, é necessário que ele passe por um teste. Se o professor de matemática ensina ele uma matéria, é necessário que ele faça uma prova a fim de que ele possa, durante essa prova, dizer o conhecimento que ele adquireu durante o ano letivo. E ele só passa para a série seguinte se ele sair bem na prova. As expiações, as expiações são cumprimento de uma pena, é uma consequência da prática de um ato equivocado. Então, todas as vezes em que nos encontramos em uma expiação, estamos num ajuste de rota, de algo que nós mesmos infringimos, seja nesta existência ou seja em outras existências passadas. Quando nós cometemos algo a alguém, não é aquela pessoa especificamente que nós infringimos alguma coisa. Quando nós cometemos algo a alguém, são as leis divinas que são imutáveis que nós infringimos. Então, quando nós cometemos algo a alguém, não é aquela pessoa que estamos prejudicando, mas a nós mesmos, porque estamos nos desviando das rotas necessárias a nosso próprio burilamento interior. É necessário, então, que nos reajustemos na marcha, nos reequilibrando perante as leis que nós mesmos infringimos com os nossos atos, seja nesta ou em outras existentes. Tanto as provas, quanto as expiações, as quais passamos na terra, servem para que possamos nós evoluirmos, nos reequilibrarmos e seguirmos na direção excelsa da felicidade. Jesus já nos afirmava, naquele próprio contexto em que foi dito essas palavras, em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos fala o seguinte, no mundo tereis aflições. Então, no mundo em que nós vivemos, meus irmãos, nós passaremos por as aflições, porque ainda nos encontramos no mundo onde as provas e as expiações fazem parte do nosso cotidiano. Mas Jesus complementa, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não em caráter de soberba por dizer que ele passou por tudo isso, ele estava mais ou mais habilitado a passar por as mais diversas coisas possíveis. Não, não em caráter de soberba, mas em caráter de humildade ao dizer que ele, assim como nós, também passou por provas expiações da vida, para chegar onde chegou. Então, compreendendo essa máxima do Cristo de que também nós poderíamos chegar um dia e fazer coisas que ele mesmo fez, como ele próprio afirmou, devemos passar por essas dificuldades do cotidiano, para sermos melhores no futuro. Uma outra máxima que todos nós precisamos entender é que Deus é infinito em todas as suas qualidades. Deus é infinitamente, meus irmãos, justo e bom. E por ser justo e bom, tudo o que acontece na minha existência é por nosso bem. Uma vez uma criança querendo saber o quanto que sua mãe amava, perguntou para a mamãe, o quanto que a senhora me ama? Ah, minha filha, o meu amor por você é infinito. Só que a criança não compreendia o que que era infinito. O que que é infinito, mamãe? Ah, meu filho, infinito é uma coisa que não tem fim. Uma coisa que não tem fim. É maior que isso daqui, mamãe? Era o tamanho que ela conseguia enxergar de infinito. E é assim que nós enxergamos o infinito de Deus. Querendo o homem saber sobre a ideia do infinito, ele perguntou aos imortais. Kardec perguntou. E os imortais responderam de forma educada, meus irmãos. infinito no conceito de vocês, no conhecimento a que podeis conceber, é algo que vocês não conseguem ter a ideia de quando começou, nem ter ideia de quando vai acabar. Mas não se percam nessa busca de querer conhecer quando começou, quando vai acabar. Esse conceito já é o bastante para cada de nós. Então, infinito, justo e bom. Deus nos dá a ideia de que todos nós estamos passando pelas dificuldades necessárias ao nosso próprio burro lamento interior. Dessa forma, sejam as brigas, sejam os acertos que nós passamos no nosso dia a dia, sejam os encontros, as despedidas, sejam as faltas, seja na abastança, tudo. Tudo isso é aprendizado para cada um de nós. Então, tudo que nós enfrentamos na nossa vida, meus irmãos, é para o nosso bem, porque Deus é justo, infinitamente justo e bom. Compreendendo essas expressões iniciais, fiquemos na passagem em que Jesus nos afirmou, destacando nele três pontos primordiais. Primeiro, na passagem que nós lemos, Jesus nos recomenda reconciliar com os nossos adversários. Em um segundo momento, Jesus nos fala, chamando-nos a atenção para que nos possamos nos reconciliar o mais depressa possível. E no terceiro estágio da mesma frase, Jesus nos fala, enquanto tu estás com ele a caminho. Vejam só, a pergunta que nos vem à mente é, o que quer dizer reconciliar? O que Jesus quer dizer que nós devemos nos reconciliar com os nossos adversários, com os nossos inimigos? Os nossos inimigos? Então, o conceito de adversário, a gente trouxe lá do dicionário online, né, de português, e traz a definição de que reconciliar é instaurar a paz entre alguém, ficar em harmonia com alguém. Então, reconciliar é se harmonizar com alguém ou com alguma coisa. Estou fazendo uma analogia do reconciliar com outro ensinamento que Jesus nos deixou, o entendimento de que para que eu possa amar ao próximo é preciso primeiramente que eu ame a mim mesmo, em relação ao reconciliamento com o nosso adversário, é necessário da mesma forma que cada um, antes de se reconciliar com o próximo, precise se reconciliar consigo mesmo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pacificar a nossa própria consciência, em nos harmonizar com os bons pensamentos, em sintonia com as leis justas e sábias, que regem todas as coisas que existem no mundo. Então, é preciso que nós entendamos que estamos em viagem rumo à perfeição, mas nós não somos ainda imperfeitos. Nessas idas e vindas, várias vezes nós caímos, levantamos, alguém nos levanta, mais diante de alguém, faz com que caiamos, nos levantamos novamente e assim vamos, porque não somos perfeitos. Por isso que Jesus, que Deus nos deu a oportunidade do livre-arbítrio. Nós somos simples, ignorantes. Deus assim nos criou. E nessa homagem evolutiva, nessas idas e vindas, nós erramos o percurso, às vezes. Um fato que ilustra um pouco essa história, Thomas Edison, o inventor da lâmpada, Humberto de Campos disse que, por diversas vezes, antes de inventar a lâmpada, de perceber o filamento dentro do bulbo cristalino que nos pudesse iluminar os ambientes, Thomas Edison perdeu 999 vezes na busca de encontrar o filamento ideal que pudesse encandecer e manter ali aquela vibração elétrica em forma de luz, dentro de um bulbo cristalino. E quando ele percebeu, depois de 999 vezes, essa façanha, ele desenvolveu a lâmpada elétrica. E um dos repórteres, ao ir entrevistá-lo, o parabenizou. Parabéns, senhor Edison, porque não desististe ainda da tua tentativa, né? Errartes aí 990 vezes, mas continuaste perseverando e conseguiste, na milésima vez, desenvolver essa grande maravilha da humanidade, que é a lâmpada elétrica. E Thomas Edison, então, o corrigiu. Nós não erramos 999 vezes, nós descobrimos 999 vezes de como não fabricar uma lâmpada elétrica. Na milésima vez, nós conseguimos. Vejam só a diferença que existe, nós, no nosso dia a dia, nós só conseguimos enxergar o fracasso das coisas. Aqui foi uma prova que não conseguimos passar a cular, foi um concurso que perdemos o horário e não conseguimos fazer a prova. Mais adiante, foi alguém que perdeu o emprego. Mais além, foi alguém que foi embora. Nós não nos damos conta que nesse interim todo, dessas itas e vindas, dessas percas, dessas buscas, nós aprendemos alguma coisa. Então, meus irmãos, nós estamos em contínuo aprendizado aqui na Terra. Dessa forma, é necessário cada um de nós compreender que devemos nós, se já erramos, devemos nós pacificar as nossas próprias consciências e reconhecer que se errou, é necessário a corrigir. Mas, devemos também fazer a distinção entre culpa e responsabilidade. O culpado já indica um final para aquilo que fez. O responsável, não. O responsável dá a possibilidade, o nome já diz, responder por aquilo que cometeu. cada dia que se passa, um sol nasce cotidianamente a nos ensinar que temos nós, pela bondade divina, uma nova oportunidade, ainda que na Terra, de reescrever um novo final para os livros, para as páginas borradas, que muitas vezes tingimos com tintas vermelhas no nosso passado. Deus, cada dia nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, de avançar, de seguirmos na sua direção. Então, meus irmãos, entendido esse primeiro momento para obtenção dessa paz de consciência, de nós conosco mesmo, de que reconhecendo que erramos a necessidade de nós nos repararmos, de nos reequilibrarmos perante as leis que nós infringimos, estaremos nós, a partir desse momento, de plena consciência de que somos responsáveis pelo nosso próprio caminho, estamos aptos a desenvolver outros quesitos referente a caridade, como a Jesus a entendia. Vejam só, quando a gente fala de caridade, todos sabem, caridade é ajudar o próximo, caridade é dar esmolas aos nossos irmãos, caridade é fazer o bem a alguém. Veja só a grandeza de Kardec, a profundeza da sua pergunta. Então, Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, faz essa pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia ela Jesus? Vejam só, a profundidade que os imortais nos respondem. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Onde está o auxílio ao outro? O ajudar a fazer o bem? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência vem do latim, meus irmãos. Bene, né? Quer dizer boa, volare, vontade. Então, benevolência é você ter boa vontade, é a surgida da voluntariedade, é você fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Isso com cada um. Com quem quer que seja, é benevolência para com todos. E aí nós nos encontramos, né? Para alguns, devemos ser benevolentes em ouvi-los. Recordo da minha mãe, quando a gente ia para casa e eu sentava do seu lado na cadeira de balanço. Às vezes, ela falava e eu falava também. Ela falava, não, meu filho, eu gosto quando você me escuta, o que eu tenho a te dizer. Então, benevolência nesse sentido para ela era eu escutá-la. Ah, mas benevolência para mim é quando alguém me fala o que eu preciso melhorar, porque às vezes o orgulho me impede de enxergar coisas. Então, para mim, benevolência é alguém falar para mim o que o orgulho me impede de enxergar. Indulgência também vem do latim. In quer dizer dentro. Dulgência vem de dulcere, doçura por dentro. É o ser doce, não doce das pieguices, dos, igual das pessoas apaixonadas falando coisas que não têm sentido um com o outro. Não, não é esse sentido a que Jesus se referia. Ser doce por dentro é não levar as coisas para o lado pessoal. Então, quando alguém passar por você na rua e não cumprimentar você, meu irmão, não leve para o lado pessoal. Talvez ele não tenha o visto. Quando alguém gritar com você, talvez aquela pessoa não tenha tido um dia bom. É se colocar na pele da pessoa, ter empatia por ela. Talvez aquela pessoa que grita com você é o único pedido de socorro às vezes que ela tem porque ela não sabe mais como chamar a sua atenção. Então, indulgência é compreender o outro, tentar buscar compreender o outro e não trazer as coisas para o lado pessoal. Talvez nem é com você aquilo. Talvez aquele grito foi quando a pessoa estava no telefone, o chefe o demitiu e aquele ok, aquele grito naquele momento não era para você. Mas você ali, levando para o lado pessoal, se desequilibrou e reagiu muitas vezes. Não traga as coisas para o lado pessoal. Tem empatia pelo perdão das ofensas. Perdoar também vem de latim, quer dizer per donare, doar-se além, dar-se além. Então, Jesus nos pede no perdão. Não é que nós esqueçamos as ofensas, isso é impossível, não tem como se esquecer, seria ilógico nós esquecermos algo que alguém nos fez. Jesus nos pede para nós darmos algo de nós além. Mas se reflete o perdão quando Jesus nos fala, se alguém te pedir a capa, dele também a tônica. Se alguém te pedir para que ande mil passos, ande mais mil com ele. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a esquerda. É nós darmos algo de nós, nós darmos algo de nós, além para o nosso próximo. Somente, aí falam os evangelistas, somente após o entendimento e vivência destes conceitos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, estaremos nós habilitados ao bom relacionamento com os nossos adversários. Bom relacionamento com os nossos adversários? Adversários como? Exatamente isso, meus amigos, Jesus nos pede. Ele nos recomenda que nós termos um bom relacionamento com os nossos adversários. Então, a pergunta natural que se chega até nós é, quem são os nossos adversários? Também buscamos no dicionário, adversário significa aquele que entra em combate com outra pessoa. É um antagonista, aquele que é capaz de se opor a alguém, que é contrário, que disputa uma competição contra, é alguém concorrente, um rival, um contendor. Então, logo nós percebemos, nesse contexto, que adversário não precisa necessariamente ser um inimigo, mas alguém que está a caminho conosco e que pensa e age de forma diferente de nós. E nesse fato de pensar e agir diferente de nós, fazemos a seguinte reflexão. será que nós agimos sempre para com os outros de uma forma correta? Diz ainda o evangelho que os adversários são aquelas pessoas que expõem as suas opiniões diferente das nossas e também aí fazemos uma reflexão interna. Será que nós também sabemos ouvir os outros? Será que quando os nossos adversários colocam em riste aquele dedo, nos indicando, nos falando aqueles impropérios todos, será que retirado todo aquele vinagre da crítica que nos fazem, quando atiram todas as verdades no nosso pulso, será que nós não fazemos uma reflexão de que eles não têm realmente razão? orgulhoso? Eu? Será? Será que eu sou orgulhoso? Diz o evangelho que se a gente fizer essa reflexão, retirando todo esse vinagre daquilo que nos falam os nossos adversários, 99,9% de tudo que eles falam tem um sentido. E na grande maioria das vezes somos nós, as pessoas erradas. Irmão Jacó, no livro Voltei, quando Frederico Figner, um dos que foram diretores da Federação Espírita Brasileira, voltou à pátria espiritual, escreveu o livro. Voltei o nome do livro. E um caso interessante que eu achei do livro, que trouxe para vocês aqui, para a gente poder estar compartilhando essas informações, ele fala dos, quando Frederico Figner já é ambientado na pátria espiritual, ele se encontra, ele trabalhava, quando em vida, no centro espírita, ele era doutrinador de espíritos, trabalhava na reunião mediúnica, aconselhando os espíritos a seguir no caminho do bem. E tinha sido um homem bom, um homem que fez o bem sempre durante a vida. E quando desencarnado, já ambientado do outro lado da vida, decidiu trabalhar também, porque a vida na espiritualidade, meus irmãos, é trabalho. Então sentiu ele, depois de muito receber, a necessidade de trabalhar. E voltando à terra, porque já se encontrava na colônia espiritual, teve a oportunidade de reencontrar quem aqueles espíritos a quem ele aconselhava. Estavam eles, aqueles espíritos, obsidiando um espírito viciado em álcool. Então, rodeados naquela turba de irmãos, que ele mesmo outrora havia aconselhado no passado, viu-se conta e decidiu, então, conversar com eles, para ver se, conversando, fazer com que eles parassem de amolar naquele irmão já tão infortunado por natureza. E seguiu o seguinte diálogo, da seguinte forma. Frederico Figner, irmão Jacó, fala o seguinte. Oh, meus irmãos, chegando junto àqueles irmãos que já se encontravam ali, no bar, bebendo, junto com o irmão encarnado. Chegou ele e falou, dizendo, oh, meus irmãos, por que não desistem vocês de perseguir esse pobre homem por si já, já tão infeliz? Os irmãos olharam para ele assim, reconhecendo ele de outrora aqui na terra e respondem para ele. E você, por que que não desiste de nos aporrentar mesmo após, depois de morto? Ele responde, então, é que desejam fazer o bem, meus irmãos, retirando-os das trevas e conduzindo-os à luz. Eles, então, respondem o irmão Jacó que lá se encontrou. Luz? Que luz? Não vejo luz nenhum em você. Ora, Jacó, você que se refere à caridade com tanta segurança, ao que me consta, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Não reconheço em você autoridade para dar aconselho algum. Você sempre foi um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muitas vezes acabava de apontar, nos aconselhando o bom caminho para logo em seguida, na estrada que voltava para casa, seguir, fazer tudo ao contrário. Agora que junto de nós quer ser um apóstolo, depois fizeram todos se a rir, o irmão Jacó, que lá se encontravam. Naquele instante, o irmão Jacó percebeu a distância que era, por mais que na terra tenha tido, tinha feito o bem aos outros, aconselhado, dado rancho aos pobres, ter feito o bem, se encontrava tão distante ainda, de ser bom. Dessa forma, aprendemos a distância da diferença que é entre nós sabermos alguma coisa e nós sermos alguma coisa. A diferença entre agir no bem e ser uma pessoa boa, meus irmãos. Mas há também outros adversários que seguem-nos a longa data, por isso a recomendação do mestre é sempre sobre a reconciliação, o mais depressa possível, porque estamos a caminho. Quem são eles, esses adversários? Bom, os primeiros são os irmãos nossos de jornada, que ainda se encontram magoados pelo que nós mesmos infringimos a eles, enquanto se incomodados pelo bem que nós espalhamos, porque já não somos mais uns mesmos, porque já mudamos os nossos comportamentos. Emmanuel não chama esses irmãos de adversários. Emmanuel chama de aqueles que não têm visto a luz. Chico Xavier chama os nossos, que eram aquelas pessoas que nós chamamos de adversários de aqueles irmãos menos felizes. Gandhi chamava-os de ignorantes, doentes da alma. São estes corações que nos servem, os que mais nos conhecem, mais compreendem os nossos defeitos e os que mais percebem as nossas imperfeições. Mas existem outros tipos também de adversários nós. Outros são muito mais ardilosos. Agem inconscientemente no silêncio. Existe um canal do YouTube chamado Amigos da Luz, e um desses canais que trazem a doutrina espírita com bom humor, e a gente assistia um tempo atrás, um vídeo chamado Obsessor. Lá nesse vídeo Obsessor conta a história de um irmão que começa o vídeo em si, ele falando olha, não aguento mais, nada dá certo na minha vida, já tentei de tudo, mas tudo dá errado pra mim, tudo que eu tento dá errado, se eu tento uma coisa dá errado, eu não aguento mais, deve ser essas pessoas que me perseguem do outro lado da vida, devo ter uma multidão de obsessores a nossos pés. Nesse instante em que ele fala isso, né, no vídeo se plasma ali, o obsessor realmente dá e fala assim, ô Orlando, calma aí Orlando, não é bem assim a situação não, Orlando, eu já tô aqui, eu já não aguento mais Orlando, eu tô tentando te obsedear, mas eu nem consigo mais chegar perto de você, de um sentimento tão ruim que você gera em relação aos outros. Sim, Orlando, porque você, eu rio aqui pra ele obsedear, você já acorda irritado, gritando com todo mundo, gritando com filhos e e dizendo impropérios pra cada um, cada palavra ruim que sai de sua boca, Orlando, é como se fosse uma pedra que você coloca ao seu redor. Então, eu já não tô te aguentando mais, Orlando. E falava ele nesse sentido, né? Então, meus irmãos, nós, na grande maioria das vezes, é que somos os nossos próprios adversários. Somos nós mesmo que nos colocamos pela força do pessimismo, nos auto-obsediando e nos auto-sabotamos, desistindo muitas vezes antes mesmo de tentar. Kardec nos ilustra isso no livro dos médios, quando ele fala, pensar é criar. Kardec nos fala que quando nós pensamos, nós plasmamos alguma coisa em algum lugar. André Luiz nos fala que o pensamento é uma força viva e atuante. Você pensou, você plasmou e aquilo cria vida pela força que você empreende nela. E ele diz ainda que nós vivemos em nosso próprio halo, hálito, mental que nós criamos. E de acordo com esse hálito mental que nós expelimos de nossos pensamentos, nós atraímos ou repelimos aqueles a quem nós buscamos. Na agenda cristã, o próprio André Luiz retrata muito bem isso quando nos fala, teus pensamentos revelam as tuas companhias espirituais. Daí a importância do vigiar os nossos pensamentos, meus irmãos. Dessa forma, fazendo a comparação simples entre os nossos amigos e os nossos adversários, os adversários, eles sempre apontam as nossas deficiências. Os amigos, para nos, muitas vezes, não nos magoar, fingem que não as observam. Os adversários conhecem como ninguém os nossos defeitos. Os nossos amigos conhecem aquilo que nós apresentamos a eles. Os nossos adversários ressaltam as nossas imperfeições. Os amigos exaltam as nossas defeitos. Os adversários falam daquilo que ainda não conseguimos realizar. Os amigos falam daquilo que já realizamos. Ora, por via de raciocínio, quem que nos esclarece e nos ajuda mais naquilo que nós nos melhor, precisamos melhorar ainda aqui na Terra? Os amigos nos levam a uma cegueira daquilo que nós não somos. Mas, os adversários nos trazem uma visão completa e real daquilo que eu sou. Quem são os meus adversários, senão aqueles que são mais certos daquilo que eu preciso melhorar em mim mesmo. É necessário que a gente modifique em nós, meus irmãos, a forma com que nós percebemos os nossos irmãos em desacordo daquilo que pensa em relação a nós. Então, nós nos perguntamos, por que permite Deus que esses corações estagiem ao nosso lado na Terra? Ah, meus irmãos, eles estão ao nosso derredor para que nós possamos melhorar. Sérgio Mário Cortella, um filósofo contemporâneo, fala para a gente o seguinte, Sérgio teve sempre na sua juventude, quando começou, ele é um filósofo, faz grandes palestras, né? Eu gosto bastante das palestras que ele fala, né? Então, ele contou numa das suas palestras sobre a ética, que convivia com, na sua juventude, no seu início de ensino, né? Ele é professor de faculdade. Então, ele, quando começou a se desenvolver nessa parte da filosofia, ele tinha um amigo, um irmão, que o secundava em tudo. Então, tudo que ele fazia, a pessoa fazia melhor, e ele buscava sempre fazer o maior que ele. Então, quando ele fazia uma palestra boa, o outro lá se superava e fazia uma palestra ainda melhor do que a dele. Ficavam eles dois nessa tentativa, nessa competição, de um ir superando o outro. Então, quando um lançava um livro, o outro lá ia lançava dois também. Só que, em uma dessas idas e vindas, o amigo dele acabou se hospitalizando e passando muito tempo hospitalizado. E ele percebeu que aquela briga que se tinha, ele ficou meio que estagnado ali, no outro lado, evoluiu. Porque ele perdeu aquela pessoa que o ajudava a evoluir também. Os adversários são assim. Então, ele dizia, uma oposição frágil, fragiliza o governo. Um concorrente burro te emburrece e um adversário fraco te fraquece. Então, são ertes, corações, os nossos adversários que, na grande maioria das vezes, nos fazem dar um salto na nossa própria evolução. Um salto para o bem. O que nos ensinam a ser pessoas melhores, mesmo que nem entendam disso. Porque Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então, quando Jesus nos alerta, quando ao, quanto ao reconciliar-se o mais depressa possível, desperta em nós a ideia de tempo, de aproveitarmos a oportunidade de termos para nos reequilibrar uns para com os outros. Agora é a oportunidade de ajuste e reajuste, ou seja, da reconciliação, de nós acertarmos os ponteiros e de seguir o caminho desbravando horizontes de amizade e de paz, diz o evangelho. Portanto, estar a caminho a que Jesus se refere na passagem bíblica, tem o sentido de movimento, de estar andando para a frente. Temos de entender que a ideia de Jesus é sempre de evolução e que para evoluir temos de agir e nos movimentar. Tira o encontro, muitas vezes, do nosso adversário. A ideia de movimento está presente sempre nas conversas de Jesus, do buscar e achareis, de bateria, de abrir-se e usar, de pedir, de obterês, porque nós estamos sempre juntos, nós e os nossos adversários, na mesma marcha evolutiva em caminho do bem. Então, que caminho é esse que o mestre se refere na passagem? É a estrada rumo à nossa própria felicidade, para qual todos nós nascemos e renascemos, que se localiza dentro de cada um de nós, em particular, onde está o reino de Deus. Por isso, a recomendação do mestre, para que essa reconciliação seja o mais depressa possível, para que continuemos na marcha. O que é preciso, então, fazer para nos reconciliar com os nossos adversários? Divaldo, nos conta a história de máscara de ferro. Era um espírito que, desde a sua juventude, o perseguia. havia vivido com ele em outras existências e, cotidianamente, desde quando iniciou o seu apostolado do espiritismo, todos os dias tentava colocar Divaldo em uma situação ruim, porque não aceitava que Divaldo tinha saído das vias do catolicismo, porque outrora também fora padre no passado. E Divaldo conta, narra, certa vez, que esse espírito, em uma situação muito difícil em que ele se permitiu, por estar numa situação difícil de sua juventude, ser hipnotizado, Divaldo percebeu que ele, certa feita, tentara o conduzir ao mar. E foi Nilson, seu amigo, que o salvou naquele instante. E assim, cotidianamente, Divaldo seguiu o seu apostolado, espalhando a boa nova, o espiritismo a todos os rincões do planeta e sempre seguido por esse irmão que sempre o colocava em uma ou outra situação de ridicularização no caminho. Até que um dia, no grupo espírita da prece, quando Chico Xavier, em reunião mediúnica, recebeu o irmão, que o Divaldo e o chamavam carinhosamente de máscara de ferro, que assim apresentavam um padre vestido com a máscara de ferro, que ele dizia que era incandescente, esse padre falou pra ele, olha, depois de 30 anos passados, você nunca me convenceu ainda não, mas você venceu por mim, por tanto fazer o bem, eu vou deixar um tempo você seguir o seu caminho. Venceu a minha paciência. E assim seguiu. De faldo feliz, né? Alguns anos se passaram. Já no caminho, na mansão do caminho, eis que em uma certa noite, dois anos havia se passado, depois daquele episódio, realmente ele, aquele de máscara de ferro, nunca mais havia aparecido para ele. Dois anos se passaram e eis que em certa noite, é chegado à casa de Divaldo, por era franco, um cestinho com uma criacinha dentro. Mas não havia espaço mais na casa, na maçã do caminho. Não havia muitos recursos, né? Mas Divaldo sentiu algo que não tinha que fazer alguma coisa. Se perguntava a Divaldo, se fosse Jesus, o que que faria? E se sentiu envergonhado ao ter pelo menos questionado a hipótese de não atender aquela criancinha. E desde o momento em que ele acolheu aquela criancinha e trouxe para dentro da mansão do caminho, começou a cuidar dela, máscara de ferro, apareceu novamente para ele e falou o seguinte. Agora, você me convenceu. Porque esta, quem acaba de receber, é a minha mãe, que está de volta ao povo. Eu tenho que amar a quem vai ajudá-la na sua tarefa de redenção. Ensina-me agora o que fazer para aprender a amar este Jesus em uma visão correta. Se Deus me der a vida e puder retornar e vir ainda receber o afago das suas mãos nessa sua casa. Encerrava-se assim o capítulo do Máscara de Ferro na vida de Divaldo. De uma forma sublime, deixando a excelência do amor e o poder da caridade. Máscara de Ferro continuou ainda na vida de Divaldo, aparecendo-lhe, diz Divaldo que ele aparece até hoje a ele, mas não mais como antes. Hoje, menos hostil, quase uma pessoa fábrica, já participa das reuniões doutrinárias e mediúnicas e de vez em quando traz outros amigos corrigidos, padres igual a ele que viveram no passado, com aquelas ideias ainda erróneas do passado para serem lapidados e burilados na casa do caminho. Então, meus irmãos, não existe ser vivente, por mais vil e abjeto que seja, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que não seja influenciado pelas vibrações do amor. Pedro nos afirmava que o amor cobre a multidão de pecados. Jesus nos falava, mesmo depois de tudo que nós tínhamos feito contra ele, vai olhar a multidão lá embaixo, eles não sabem o que faz. É por isso que Jesus nos informou que o nosso, que o amor aos nossos adversários é um dos sacrifícios mais agradáveis a Deus. Então, se não conseguimos ainda esse amor desinteressado que nos ensina Pedro perante aos nossos adversários, que possamos iniciar pelo menos o exercício da tolerância, tomando a água da paz a que Jesus, a que, desculpa, que Chico nos ensina, quando defrontado com alguém que nos agride pela, pela voz, silêncio do não revinte, entendendo que calar, meus irmãos, exige de nós um esforço muito maior do que reagir a alguém que grita conosco. E quão forte existe em não querer, em quão força existe em não querer o mal a quem não faz bem a cada um de nós, meus irmãos e irmãs. Amar a quem nos ama é tão mais fácil. Agora, tolerar, calar a quem nos agride, exige de nós um esforço muito maior, muito mais grandioso e que grandeza moral em quem se cala perante a quem nos agride. Com força existe naquela criatura que cala e age e ama sempre. Dessa forma, meus irmãos, que Jesus, nosso Senhor, possa vir sempre a iluminar os nossos corações, dando-nos a força necessária para quando defrontados com esses corações ainda tão ignorantes do caminho, mas irmãos nossos e jornada, compreender que tudo aquilo que nós passamos em nossa existência, seja ela qual for a situação que passemos. Sempre traz em si um aprendizado. Amanhã vai fazer um novo sol, uma nova oportunidade a cada um de nós, que possamos nós vibrar, meus irmãos. Se não de acordo com aquele amor a que Pedro nos ensinou, mas pelo menos da tolerância e não desejar nada de ruim para quem quer que seja, já é um grande começo em nossas existências. Que Deus, nosso Pai, possa nos iluminar sempre. Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Jesus nos acompanhe. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.